Música Continuando aqui com resoluções de vestibulares da região nordeste do país, estamos aqui agora com a Universidade Regional do Cariri, vestibular do meio do ano de 2023, e vamos responder hoje a questão 49. Vamos lá. No filme Malévola, o feitiço lançado em Aurora era que, quando ela alcançasse 16 anos, a jovem furaria seu dedo no fuso de uma roca, cairia em um sono profundo e só despertaria com um beijo de amor. No entanto, acidentalmente, Aurora perfura seu dedo em uma roca e cai em sono profundo. Pode-se perceber, na cena, que não existe extravasamento de sangue de forma ininterrupta, o que leva a entender que o sangue para discorrer pela pele, perfurada e, consequentemente, formação de um coágulo que estanca o sangue de Aurora. Agora, isso ocorre por quê? Gente, antes de eu ver as alternativas, vamos lá. Pensando na cascata de coagulação, a gente tem uma centena de fatores aí, tem um monte de fatores, fatores 1, 2, 3, 4, etc. Para o final, a gente tem exatamente isso aqui. A protrombina vai formar a trombina e a trombina, por sua vez, vai ativar o fibrinogênio em fibrina. Tá? Isso é o que a gente tem que ter em mente. Tá? Isso é o que a gente tem que ter em mente. Então, bora ver as alternativas aqui. A. A fibrina converteu-se em fibrinogênio por ação da enzima tromboplastina. Gente, é o fibrinogênio que se converte em fibrina, não o contrário. Tá errada. B. A tromboplastina converteu-se em fibrina por ação da enzima trombina. Acabamos de ver. Quem se converte em fibrina é o fibrinogênio. Aí sim, por uma indução da trombina. C. A protrombina converteu-se em trombina por ação da enzima fibrina. Não. Não é a fibrina que faz isso. Está errado. D. O fibrinogênio converteu-se em fibrina por ação da enzima trombina. O fibrinogênio converteu-se em fibrina por ação da enzima trombina. Não precisa nem procurar muito. E é. A trombina converteu-se em fibrinogênio por ação da enzima tromboplastina. Não. Ela ativa a conversão do fibrinogênio em fibrina. Ela não se converte em fibrinogênio. Não tem jeito. Essa aqui está até que para a Universidade Regional do Cariri, que é um dos vestibulares mais difíceis que eu conheço, até que essa está bem tranquila. Então a alternativa D é a alternativa correta. E é a alternativa